E ó, a gente sempre fala, né, do Muricy. Até que ponto vai a moral do Muricy no futebol? Por que que muitas vezes, né, o próprio Mauro César já falou algumas vezes, por que que o Mauro, foi o Mauro, Bruno, que falou por que que ele não aparece? Sim. Por que que o Muricy não aparece pra falar quando tiveram aí crises com relação ao Rogério Sênia? Essa mesmo, a última com o Marcos Paulo. Muitos se questionavam, e o Muricy? Ele não aparece? Ele não fala? E ele deu uma entrevista pro UOL, o Muricy Ramalho, atual coordenador de futebol do clube, e falou sobre a crise vivida no Morumbi. E defendeu o trabalho do Rogério Sênia, o atual treinador e ex-jogador do Muricy, o maior ídolo da história do São Paulo. Então, vamos colocar aí na arte o que que o Muricy falou? O Muricy, sobre o trabalho do Sênia. O Rogério trabalha muito. O momento não é bom. E quando a bola não entra, as coisas se acentuam. O dia a dia do futebol tem muita divergência, muita discussão, muito nervosismo quando as pessoas querem ganhar e as coisas não funcionam. Eu já fui campeão em elencos cheios de problemas, mas no campo as coisas funcionavam. O São Paulo vive um momento ruim, mas não é uma crise como pintam. O ambiente é normal de um clube de futebol, com altos e baixos. Alguns que são amigos e outros não. Mas todos querem vencer. E a gente trabalha pra deixar tudo o mais harmonioso possível. Então, ó, o Muricy fala uma coisa que todo mundo já sabe. A gente já já vai ler essa aí, Kaique. O Muricy, ele fala uma coisa que todo mundo já sabe. Que o Rogério trabalha pra caramba. Isso aí a gente sempre fala aqui. Eu falo que eu fiz uma entrevista com o Rogério lá em Fortaleza e eu pergunto pra ele. Ele tava lá mais de um ano e meio. Pergunto qual a praia daqui que você mais gosta? Ele nunca foi em nenhuma. Ele só ficava CT e casa trabalhando. É um cara realmente que tem que tirar o chapéu pra isso. Como o Abel Ferreira. Esses treinadores... Ah, eu acho que não são todos, não. Ah, são. Putz, o Diniz, ele chegava a trabalhar 14 horas por dia. Até hoje ele faz isso. O Abel Ferreira, que vocês estão... Os caras trabalham demais. Eles ficam muito ligados naqueles, só quando não tem vida. Todos os caras que eu... Tirando o Renato. Não, o Renato não é treinador. Mas até por isso que chega... Aqui o Renato não é treinador, cara. Para com essa palhaçada também. Só porque o cara gosta de praia, ele não é treinador. Só por isso. Ele tem muito mais título que o Diniz, por exemplo. Por exemplo, ele tem muito mais currículo que o Diniz. Eu vou falar mais currículo que o Diniz. Hoje não. Mas ele tem muito mais currículo que o Diniz. Então, tá bom. Aqui está no lugar certo, na hora certa. Alguém imaginava que o Grêmio ia ganhar Libertadores em 2017? Eu vou falar o Renato. É claro. Era ele o treinador e era o time que jogava o melhor futebol do Brasil. O maior time que ele dirigiu que foi o Flamengo. Tá bom. Ele tinha um time normal do Grêmio. Normal. E ele foi campeão de Libertadores e jogando bem. Então, essa é essa palhaçada também de que o Renato não é treinador porque ele vai para a praia. Não, não. Ele só é palhaçada. Ele não trabalha. O treinador tem que trabalhar. Ele não trabalha. Quem te diz que ele não trabalha? Eu. Quem te diz que ele não trabalha? Eu me lembro de um moço. Só porque na folga ele vai jogar futebol. Não, porque ele larga. Ele tem direito de jogar futebol. Ele tem direito de pegar mulher. É muito recalque de vocês. É muito recalque. Ele tem direito a pegar mulher. Ele tem direito a ir para a praia e trabalhar. Não, não. Ele tem direito a fazer tudo isso. Então não seja treinador. Por quê? Por que se dá certo? Ele já foi campeão várias vezes. Ele já foi campeão várias vezes. Eu te pergunto que título que o Diniz ganhou. Que várias vezes. Que várias vezes. Ele é campeão de Copa do Brasil. O Grêmio. Ele ganhou no Fluminense também, tá, meu amigo? Acorda. Ganhou o quê no Fluminense? Copa do Brasil e foi para uma final de Libertadores. Ele perdeu da LDU no Maracanã. Ele ganhou do São Paulo e ele ganhou do Boca. Ele perdeu da LDU no Maracanã. Não, não, não. Ele ganhou no Maracanã. Ele tem que dar um prêmio. Ele ganhou no Maracanã. Ele perdeu. Ele perdeu no Maracanã. Ele perdeu na altitude. Não, não vem com essa lorota, não. Ele tem muito título. Ele tem muito título. Ele tem times que jogaram muita bola. Ele tem times que jogaram muita bola. O Fluminense, que perdeu a final da Libertadores, jogou muita bola. O Grêmio, que ganhou tudo com ele, jogou muita bola. Ele tem título. O Diniz não tem. Eu quero jogar uma coisa que o Diniz não tem. Mas ele. Eu acho. Aquele Grêmio dele era um time dos sonhos. Não era. E foi campeão da Libertadores. O Luan que só jogou com ele. Tá aqui. Só jogou com ele. Tá aqui alguém. Tem alguma coisa errada aí, né? Por que errado? Ou com ele ou com o Luan? Se ele conseguiu fazer o cara jogar. Será que ele? O que eu acho é o seguinte. É uma palhaçada ficar falando com o Renato. Não é técnico. Claro que o Renato é técnico. Eu jamais daria o meu time pra ele. Tá bom. Mas o Vendiz aqui não é técnico. Não é técnico. Ele é técnico. Técnico trabalha 14 horas. Ele é técnico e fez excelentes trabalhos. Técnico que viaja em todos os lugares com o time. Não abandona o time. Ele não é técnico. Tá aqui alguém que cansou de defender o Renato. Mas eu fiquei muito decepcionado na parte final dele. Principalmente no Flamengo. Você sabe por quê? Eu acho que o Renato conhece o futebol. Ele arruma bem os times. Só que naquela fase final de Flamengo... Tem um cara que dirige pra ele. Ele é o Flamengo. Ah, o Flávio, mas... O Flávio, você vê o trabalho pra você falar. Mas o Flávio... Você fala o que os outros falam. O Flávio. Aqui o cara é meu treinador. Quantos treinos do Renato? O Flávio. Eu já vi alguns na época do Fluminense. Eu cobri o Fluminense várias vezes. Eu era repórter. Você era repórter. Na época ele tava no Fluminense. Eles ficavam tomando café. Eles ficavam tomando café. Aí você pede o argumento. E aí você fala. Eu já vi treino do Renato. A imprensa enche o saco que não vê treino. É palhaçada falar. Mas quando vê treino, eu fui repórter há 20 anos. Ninguém fica vendo treino nenhum. Fica batendo papo. É muito raro, cara. Eu sou o primeiro a assumir... Eu sou o primeiro a assumir aqui que eu sou o que menos estuda na Jovem Pan. Sou o que menos vê jogo. Você vai ver treino. Eu não tenho vergonha de falar, não. Você vai ver treino do Renato Gaúcho. Eu via. Quando eu era repórter, eu via. Pra ter o que falar. Senão eu não tinha o que falar. Mas senão eu não tinha o que falar no vivo. Eu não tinha o que falar no stand-up. Eu tinha o que falar. O cara que não estuda futebol, ele vai ver seu filé mignon. Você vai ver treino do Renato Gaúcho? Pra quê? Flávio, o que eu falo... Eu fui ver treino duas horas. É mentira. É mentira quando fala que o Renato não é treinador, cara. Ele pode ter uma vida que tenha mais folgas do que os outros. Ué, ele não é obrigado a estudar tanto quanto os outros. Eu vou falar uma coisa pra você. Até porque... Você é treinador. Até porque todos os outros que você tá falando que estudam mais que ele ganharam muito menos que ele. Eu quero que eu sou treinador. Que ganhem no futuro. Se ganharem no futuro, valeu. Você fica aqui e fala, ó... O Torival ganhou tanto quanto e... Eu já vi. Ganhou agora. O Luxemburgo estudava pra cacete futebol e ganhou mais que ele. Tá bom. O Rogério... O Rogério ganhou pra cacete. O Rogério não ganhou metade do que o Renato ganhou. Você tá de brincadeira. Ele ganhou a Série B. Ele ganhou a Série B e ganhou o Brasileiro pelo Flamengo, o João Mendo Mal. Quanto tempo ele tem de carreira? Tá bom. O Renato é burro velho. Mas então espera. Vamos esperar. Se eles ganharem o que o Renato ganhou, aí você fala comigo. Se o Renato for treinador, o futebol brasileiro vai ficar numa draga desgraçada. É por causa disso que não ganha. Esse tipo de cara de presepeiro e cascateiro, esse tipo já foi. Boleirão já foi. O Renato foi um boleirão, bom de conversa. Os jogadores resolveram por conta dele. O treinador... Ó, a gente vai pra um break, Piperno, rapidinho. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Segui... Eu tô perdendo pra você, um velho gaga, que só fala besteira. A gente vai pro velho. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Piperno. Não, eu acho que ele fez um monte de coisa que eu elogiei e tal. Mas assim, fiquei muito decepcionado na fase final de Flamengo. O que você vê, depois daquele jogo lá, naquele Flamengo, daquele Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, que ele trabalhou naquele dia totalmente desinteressado, time em reserva, ganhava 2x0, Grêmio com jogador expulso. Ele nem ia ir pro jogo e tal, tirou o Vitinho, que tava comendo a bola e tal. Ó, no dia seguinte, o Flamengo ia viajar pra Montevidéu, ali pertinho e tal, jogar Libertadores contra o Palmeiras. Afinal, pode se der um dia de folga pra resolver uns negócios em Porto Alegre. Então, assim, aquele tipo de atitude naquela fase final de trabalho no Flamengo, acho que aquilo mostrou muito do que o Herato pensa em futebol hoje. Porque uma coisa é você ter o cara no campo que vai lá, mexe bem, tem boas sacadas e tal, mas só isso hoje, no futebol cada vez mais complexo e tal, não vai sustentar um trabalho. Você precisa também de ralar no dia a dia. E eu acho que nessa fase final de trabalho dele, faltou isso. vamos ver se no Grêmio, agora, de volta, ele recupera esse apetite. Tá, mas eu não acho que falta apetite. Eu acho que, às vezes, com certeza, ele pode ser irresponsável. Mas você dizer que ele não é técnico, pelo amor de Deus, pô. O cara... Ó, tem que respeitar, caramba. O cara ganhou Copa do Brasil, o cara ganhou Libertadores... Ele não se respeita? Por que que nós vamos respeitar? Como ele não se respeita? Ele não se respeita. Ele simplesmente caga pro que vocês falam. É isso que eu adoro nele. Ele caga pro que a imprensa fala, pro que todo mundo fala. Ele caga. E ele tá sendo disputado. E ele tá sendo disputado por vários clubes. O Renato nunca fica sem emprego. Nunca fica sem emprego. Tá cheio de opção aí pra trabalhar. Ué? Eu tô mentindo? Eu não sei. O Renato, se for sem emprego, três meses foi muito. Qual o treino importante que ele quer contratar o Renato? Você tá falando que o Grêmio não é importante? Você só pode estar de brincadeira. O Grêmio... Aí você só pode estar de brincadeira. O Grêmio, ele é dono do Grêmio. É diferente. É outro papo. Ele tá na casa... Ele tem uma estátua... Então, se você for falar assim, o Rogério é dono do São Paulo. Ué? Também é. Então tá. Mas o Rogério, se sair de São Paulo, tem emprego. O Renato... Não vai trabalhar no lugar nenhum. O Rogério tem emprego aonde hoje? O Rogério? Fala pra mim. É. Se sairia de São Paulo, tem emprego aonde? Aonde? Fala pra mim. Não sei. Eu não sou empresário. Agora, o Renato não sai. Também não é assim, velho. O Renato não tem emprego, não. O Renato não tem emprego, não. Você acha que algum time do Rio de Janeiro contrataria o Renato? No atual momento, não. Não. São Paulo, time de São Paulo? Tá bom. E o Rogério? Você acha? Eu acho. Eu não acho. Eu acho. Eu não acho. Mas com o Rogério, o técnico é ascensão. E o Renato é um pseudo técnico que ninguém quer. Eu posso ser crítico. Falei que o Rogério não fez um bom trabalho no Flamengo. Eu não achei, porque ele não passou do Racing na Libertadores. Ele ganhou um brasileiro entregue pelo Inter, mas ganhou, ok. Mas eu nunca vou chegar aqui e vou falar que o Rogério não é técnico. Você falar que o Renato não é técnico. O Rogério é técnico. Tá, mas o Renato também. O Renato também é técnico. E é um técnico vencedor. Tem que aturar isso. Tem que aturar aquele na praia, do jeito que for. Ele é vencedor. Dez a doze horas por dia. O Renato não trabalha isso por mês. Ó, vou te cortar de novo. Estamos voltando. De volta, hein. De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube, falando ainda sobre essa situação que era. Será que o lutador está apoiando e dá um câncer? Mas que foi para a situação do Renato Gaúcho quando o Flávio Prado falou que não é técnico. Não é técnico. Isso para mim não existe. Um cara vencedor como ele foi, você não pode falar que o cara não é técnico. Pode falar que ele está numa curva descendente, como o tal Vanderlei, que você falou aí. O Vanderlei foi um dos maiores que a gente já viu. E hoje em dia... O maior do Brasil, que eu vi. Sim, para você é o maior. E hoje em dia, o Vanderlei não é mais o treinador que ele era. Ué, caramba, o tempo passa. Claro que não. O tempo passa. Fazer o quê? O Filipão não é mais o treinador que era. O Filipão parou. Sim, mas é isso. O tempo passa, Flávio. Hoje, hoje. Para todo mundo. É outro que o cara com o tempo... Vamos lá. Outra coisa. O cara de 33, 42, como tem o Abel Ferreira, o próprio Rogério é mais jovem, eles têm mais disposição do que um cara que já está com a idade do Renato, pô. Está muito. Isso aí em qualquer profissão. Eu gosto que o Bruno tem mais pegada que eu. Então, mas é isso que eu estou te falando. Não, mas o Renato nunca teve. Ah, que nunca teve. Fazia tempo que você não fazia. O Renato nunca teve. Ele me abandonava o time do Grêmio, eu não sei para onde. O time viajava, ele não ia. Fazia tempo que eu não fazia um elogio para o Bruno também, que eu sou testemunha aqui. Do quê? Não fazia tempo que ele não fazia um elogio para o Bruno aqui, que eu sou testemunha. É mesmo, gostei. Mas é aí que eu te via. É aí que eu te vejo lá sobre isso. Olha que bonito. Deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir. Vai ficar bem claro para eu não me comprometer. Não vai retirar. Mais pegada, mais vontade. Mas coisa boa, não. Olha, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você acha que o Wanderlei é um super estudioso hoje, como o Abel e o Rogério Senna? Claro que não. Então pronto. Você vai falar que ele não é técnico? Mas ele tem história. Ele mostrou. Ele foi o cara que mais preparou o time. Tá bom, Flávio, mas é o que eu falo. Ele não estuda como os outros. Às vezes, o cara... Não, o Wanderlei treinou o Rodrigo. Olha, eu vou te falar uma coisa. O Renato não treinou o Rodrigo. Mas eu vou te falar uma coisa. O Wanderlei treinou o Rodrigo. Às vezes, o cara... Estuda, estuda, estuda. E não faz o que o cara que não estuda faz, pô. Ué, a gente fala isso até... Porra, não sabe? No meu colégio, meu Deus do céu, tinha aqueles gênios que não estudavam e tiravam 10. Tinham, sempre tem. A ver o que virou depois, né? Virou juiz, virou delegado outro. Virar VAR. Mas virou. Às vezes, o que o Renato viveu na prática ensinou tanto a ele... Na prática, porque ele jogou pra caralho. Só falta falar que o Renato não jogou nada. Ele jogou um pouco mais e não foi pra caralho. Ele jogou um pouco mais que ele não foi pra caralho. Sim, mas às vezes o que ele aprendeu na prática, ele consegue impor sem estudar tanto quanto os outros. A gente não sabe. Agora, dizer que não é técnico, aí, pelo amor de Deus... Ele nunca teve responsabilidade pra ser chamado de técnico. Então chama ele de responsável. Não chama ele que ele não foi técnico. Fala, ele é um técnico e responsável. Não, não, não. Ele era um boleirão trabalhando com um grupo de jogadores. Não é técnico, era um boleirão. Ele passava as coisas dele de experiência, rodagem. Foi um bom jogador. No Brasil, na Europa, não foi. Ele passava... Isso sim, é a vivência dele. A malandragem do bom sentido, tá? Até eu gosto do Renato. Parece que eu não gosto dele como pessoa. Acho que eu não afigurasse. Eu gosto dele. Mas como treinador, ele nunca se impôs pra ser considerado como técnico. Ele sempre levou meio que... Na malícia, na espeteza. Eu não considero isso técnico.